Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre a restauração do PC lembrando que existem várias formas de restauração e várias ferramentas também para estar fazendo essa restauração hoje nós vamos estar usando a ferramenta do Windows 10 que fica em configurações e é muito simples, vamos abrir aqui vamos aqui nessa janela chamada atualização e segurança vamos clicar aqui abre essa nova janela e nós encontramos a ferramenta de recuperação nós vamos clicar nessa ferramenta aqui, recuperação aqui já abriu vamos ampliar um pouquinho vamos ver, restaurar o PC se o PC não está funcionando bem, restaurá-lo pode ajudar a restauração permite escolher entre manter ou remover arquivos e depois reinstala o Windows bem esse tipo de restauração aqui é eficiente porém vamos clicar aqui em introdução para nós ter mais uma noção esse tipo de restauração aqui ele elimina os aplicativos nativos tipo câmeras, focador de DVD nativos do computador e reinstala os aplicativos do sistema aqui ó, vamos ampliar um pouco aqui manter meus arquivos, essa aqui é uma opção né remove aplicativos e configurações mas mantém os arquivos pessoais é o que eu estava dizendo essa função aqui ela remola os aplicativos e configurações nativos né do computador e mantém apenas os arquivos pessoais tipo fotos, músicas, vídeos pessoais mas os aplicativos e as configurações nativas ele elimina todos né, exclui todos então após fazer isso, ele reinstala novamente o Windows né e muitos dos aplicativos que eram nativos do computador após você entrar no computador, no sistema e tal você vai perceber que muitos aplicativos não vão estar instalados mais né então para você estar usando ou utilizando algum aplicativo que você estava acostumado ao usar você vai ter que entrar no site novamente do aplicativo e estar fazendo o download do aplicativo para o seu notebook ou computador já essa função aqui ela remove tudo, remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais remove tudo, se você usar essa ferramenta aqui, essa opção aqui tanto os aplicativos, configurações e arquivos pessoais vão ser todos excluídos e vai reinstalar novamente o Windows novinho né consequentemente os aplicativos nativos e tudo mais vão estar excluídos eu aconselho a pessoa a usar essa ferramenta aqui lembrando que se você está acostumado a usar um tipo de câmera tipo uma câmera de uma marca tipo vamos supor CyberLink e o Kanda CyberLink beleza tal após você fazer esse tipo aqui de recuperação essa câmera não vai estar mais instalada no seu computador então você vai ter que acessar o site né da CyberLink e estar fazendo o download de uma câmera né de uma Ucam para o seu computador ou notebook né e muitas das vezes os computadores quando a gente compra o computador de uma loja vem com um tipo de aplicativos e com o passar do tempo conforme for a configuração que a pessoa fizer e se os aplicativos não for sendo atualizado vai ficando totalmente atualizado aí quando você for fazer o download talvez o aplicativo lá estava lá vamos supor uma versão 3 aí quando você for achar o site para baixar o aplicativo do mesmo lá você vai já achar encontrar ele na versão 7 ou 8 ou mais mais avançado então você vai ver qual que é a melhor opção para você e faça o download para o seu computador essa aqui é uma atualização um tipo de atualização né quando o sistema está totalmente crítico né tipo só fica reiniciando mas nunca consegue entrar no Windows ou se o computador está totalmente danificado e você não quer levar no formatador você pode estar usando esta ferramenta para usar vamos clicar então clique aqui vamos usar esta opção nós vamos clicar em cima dela aqui está dizendo preparando tudo não vai demorar vamos esperar um pouquinho vai nos dar uma nova é uma nova é uma nova direção para nós estar fazendo as escolhas né é lembrando que meus vídeos não são editados são são todos simples né a forma de executar que bem abriu aqui a nova janela vamos ver deixa eu ampliar um pouco aqui muitos aplicativos podem ser reinstalados pela loja mas os aplicativos a seguir precisam ser instalados pela web ou com disco de instalação essa lista será salva na área de trabalho depois que você restaura o PC é o que eu estava dizendo pessoal vamos supor se eu for fazer retoração no meu computador agora é claro que ele já está todo restaurado tudo perfeito então esses aplicativos aqui vendo ao canto vou abaixar aqui para vocês verem mais ao canto após eu avançar aqui todos esses aplicativos né que eu mostrei aqui eu estou mostrando aqui tipo aqui tá vendo tem câmeras de vídeo ó tocador de dvd todos esses aplicativos serão desinstalados e como diz aqui ó muitos aplicativos podem ser reinstalados pela loja de repente né podem ser instalados alguns mas aplicativos a seguir precisam ser instalados pela web no caso todos esses aqui que eu disse é ou com dívidas de instalação claro que você vai entrar no site é mais fácil entrar no site oficial e tal no caso desse aqui ó você entra no site da cyberlink pode estar fazendo o download do power dvd ou da cyberlink e o can set no caso aqui você vai no site normal e faz o download do google chrome então você pode estar fazendo né os downloads dos seus aplicativos costumeiros lembrando que o windows por si só ele já é autossuficiente mas muitas vezes é por falta de informação ou de conhecimento a maioria de nós preferimos usar tipo algum aplicativo de terceiro para estar executando algum trabalho no nosso computador mas com o passar do tempo com o conhecimento a gente vai percebendo que muitos aplicativos que a gente abaixa ou acho que é tão essencial no nosso computador não tem necessidade nenhuma porque já o windows possui esses aplicativos e são mais avançados basta a gente estar conhecendo todos os aplicativos que a gente precisa para utilizar o computador com máxima eficiência o windows já possui mas se a gente já está acostumado com algum desses aplicativos alguma marca tipo essas aqui muitas outras né você pode estar entrando nos sites oficiais e fazendo download para o seu computador então pessoal você já está ciente que para fazer esse tipo de restauração do pc muitos aplicativos vão ser excluídos então você vem cá em avançar seu computador vai reiniciar vai reiniciar se você clicar em avançar aqui se você clicar em avançar aqui se você clicar em avançar se você clicar em avançar seu computador vai reiniciar e vai começar a restauração do seu pc começa 1% e vai até 100% depois ele vai reinstalar novamente o windows para você perfeito como vem de fábrica né sem nenhum defeito basta você fazer e seguir algumas configurações e configurar corretamente seu sistema é muito simples e fácil temos apenas alguns desconfortos né e você tem que fazer o download de alguns aplicativos que você julga necessário para o seu trabalho após fazer isso aí você vai estar com o sistema novinho e vai poder navegar com segurança com modidade na internet bem pessoal não vou fazer aqui a restauração do meu sistema porque o meu já está restaurado né recuperado mas caso você vá fazer como eu disse é só vir cá em avançar né seguir todos os passos que eu disse e está fazendo essa restauração eu vou cancelar aqui porque eu não vou restaurar né então é isso pessoal é caso o seu sistema esteja reiniciando várias e várias vezes nunca entra no sistema windows aqui eu estou dentro do sistema então é fácil entrar aqui na ferramenta aqui e encontrar né o que eu preciso mas para a pessoa que está só toda hora reinicia o computador o computador nunca entra no sistema então é difícil é como eu disse reiniciou apareceu boot do computador aquelas letrinha né aparece aí quando vai reiniciar aparece algumas coisinhas aí então se aperta a tecla F8 e pronto segue todos os passos que eu já ensinei e boa sorte para todos dá um joinha aí para nós pessoal e se inscreva no canal e até a próxima fica com Deus